Oi pessoal, a receita de hoje é especial e eu aprendi com uma cozinheira que eu gosto muito, a Marisa Ono. É essa batata doce caramelada no shoyu. Fácil de fazer e deliciosa. Acompanha aí para ver. Essa receita no Japão é chamada de Daigaku Imo, batata de estudante. E apesar do salgadinho do shoyu, a Marisa ensina que ela é servida como sobremesa. Em geral, merenda da tarde, vendida em portinhas perto das escolas. Por isso que a gente chama ela de batata de estudante. Desde que eu aprendi a fazer, eu tô viciada. E além de fazer assim, tradicional, só com gergelim, eu também faço com um pouco de cebolinha verde e pimenta, para quem prefere uma versão para acompanhar a comida salgada. Para a receita de hoje, você vai precisar de batata doce com casca, cortada de viés, sal, óleo de fritura, shoyu, mirim, que é um licor doce japonês, açúcar, gergelim para finalizar. E se quiser, como eu, inovar na receita, cebolinha verde laminada, pimenta seca. Corte a batata doce com casca em pedaços de viés, para ficar com mais pontas crocantes. Mergulhe os pedaços de batata em água com sal, para que não escureça e também para o sal acentuar o sabor da batata doce. Então olha, a primeira coisa, a gente vai escorrer aqui a batata doce. Gente, eu sempre frito a batata doce no óleo frio. Essa é uma dica da minha avó. O que que acontece? À medida que o óleo esquenta, a batata vai cozinhar, vai ficar macia e depois que ele tiver quente, ela vai fritar e ficar crocante. É essa a dica. Cortando a batata doce assim, de viés, com várias pontinhas, ela vai ter mais pontos crocantes. Essa é uma dica muito importante da Marisa Ono, que me ensinou essa receita. Mirim é esse licor japonês adocicado que a gente usa em várias receitas. Se você não tiver na sua casa, não tem problema, pode substituir por água. Olha só, a batata doce já está fritando. Então à medida que esquentou, ela já cozinhou no meio e agora ela está terminando de fritar. Ela vai ficar crocante e macia, como a gente quer. E a minha batata doce já está quase no ponto. Olha que douradinha, que linda que ela está. bem frita, está macia. Coloquei aqui a minha segunda panela e eu vou fazer o caramelo. Então eu vou colocar açúcar, estou usando aqui o mascavo orgânico, o sake mirim, que eu já disse que quem não tiver em casa. Pode substituir por água e o shoyu. Vou misturar aqui bem e vou deixar ferver até virar um caramelo. Olha, caramelo já está chegando aqui no ponto. Virou caramelo, eu agora vou colocar a batata doce para finalizar a receita. só isso, vou apagar. Todos os pedaços de batata estão bem caramelizados. Vai ficar adocicado, mas também com o salgadinho do shoyu, que é essa graça. Esse docinho com um fundozinho de salgado. Está tudo perfeito. Como eu disse, são duas maneiras de servir essa batata doce, né? A maneira tradicional, que é como a Marisa ensina, que é só essa batata com um pouquinho de gergelim em cima. E eu, que gosto muito de pimenta, fiz uma versão mais salgada, que eu vou colocar um pouco de cebolinha verde e pimenta seca. Você escolhe na sua casa. Ou come assim, ou com a pimenta. Se você comer desse jeito, pode servir até com sorvete. É uma sobremesa típica japonesa. Se fizer de outra maneira, serve como acompanhamento. Essa aqui é a primeira versão, só com um pouquinho de gergelim. A segunda versão, eu vou colocar o gergelim. Vou colocar cebolinha verde e um pouquinho de pimenta em pó. Como eu já disse, a versão original é essa daqui, só com gergelim. Sem cebolinha e sem pimenta. Mas a melhor dica da receita de hoje é seguir a Marisa Ono no canal dela do Youtube e nas redes sociais. Só receita massa. É isso. Se fizer em casa, já sabe. Passa aqui pra contar o que achou. Hummm. 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 Hummmm. Hummm. Gasnade.